E aí galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel. Hoje vamos estar fazendo o review dessas três belíssimas peças, galera. São peças temáticas e bem temáticas, né galera? Temáticas aí do filme Carros 3. Belíssimos personagens aí, galera. Bem bonitos esses personagens aí e belo trabalho aí em cima dessas miniaturas, né? Miniaturas bem interessantes e personagens bem interessantes, bem importantes aí do filme Carros 3. Acompanhe o vídeo aí até o final e no final temos aquela sessão de imagens que está imperdível, galera. Acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos. Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha. Quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso review. Já estamos visualizando aí essas três belíssimas peças, né galera? Peças bem bonitas, bem interessantes. E o nosso review de hoje é review de miniaturas temáticas, né? Nada mais temático do que miniaturas do filme Carros, né? Essas miniaturas do filme Carros é bem interessante. Muitas pessoas curtem muito essas miniaturas, gostam bastante dessas peças e vários colecionadores têm grandes coleções dessas miniaturas. Então são peças bem interessantes e bem bacanas mesmo, galera. Vou pegar aqui a cartela da primeira peça. Na realidade, a primeira peça são duas miniaturas, né galera? Essa cartela aqui vem com duas miniaturas e a cartela, uma cartela clássica aí, né? Da Disney Pixar, aqui a logomarca do filme Carros 3. Então a parte da frente da cartela é bem simples, né galera? Bem simples aí, o fabricante também é a Mattel, o mesmo fabricante dos Hot Wheels. Vamos visualizar essa cartela aqui na parte de trás. E aqui na parte de trás tem também a logomarca aí da Disney Pixar Carros 3. E aqui tem uma foto aí, né galera? Das duas miniaturas aí em preto e branco, que é o Luigi e o Guido, né? São os amigos inseparáveis aí, né galera? Daquela borracharia, aquela loja de conserto, né? Que é bem interessante aí no filme, né? Bem bacana mesmo. E aqui tem a logomarca da Mattel. E tem uma data aqui, galera. Vamos aproximar aqui a cartela. Tem uma data aqui, ano 2016. Então são peças aí lançadas aí no ano do filme, né galera? Em homenagem ao filme aí. Então foram lançadas essas peças que são bem bacanas mesmo. Bem interessantes. Vamos dar uma olhada aqui na primeira peça. Vamos ver aqui o Luigi. Então o Luigi aqui é um carrinho bem legal, galera. Bem interessante. Carrinho aí italiano, né? Um Fiat. Então bem bacana esse carrinho. Esse carrinho eu vou botar para girar também. Junto com esse outro carrinho aqui, galera. Esse carrinho aqui é o Guido. O Guido aqui, como vimos no filme, né? Ele troca pneu muito rápido, né galera? O cara aqui se garante trocar pneu aí nas corridas, né? Bem bacana. Então eu vou estar colocando essas duas peças para girar. Vamos conhecer elas em um ângulo melhor, né galera? E ter uma visão privilegiada dos seus detalhes. E agora pessoal, então aqui estamos visualizando essa belíssima peça, né galera? Do filme Carros 3. Personagem aí super interessante do filme. Personagem aí super importante, né galera? Desde o filme Carros 1. Esse é um personagem bem interessante. Que é o Luigi, galera. O Luigi aí é bem bacana, né galera? Esse carrinho aí é um Fiat, né? Aquele Fiat pequenininho, né? Não lembro bem o nome do modelo desse Fiat. Mas é aquele Fiat compacto, né? Um Fiat pequeno, né? E é um italiano, né galera? Tanto é que no filme ele tem um sotaque italiano, né? Então o cara aí é italiano. E é bem interessante o Luigi aí, né? O proprietário aí, empresário, né? Dono de uma empresa aí de vender peças, né galera? Lá no filme. É bem interessante aí a história do Luigi, né? É bem bacana. Então galera, o Luigi aí, ele é o personagem aí do filme Carros 1. E também do filme Carros 2. E também apareceu no filme Carros 3, né? Então a cor dessa peça, galera, é uma cor bem interessante, né? Porque é um amarelo estilo creme, né? Que remete aí a uma cor de época, né? A um estilo aí de época. Uma pintura que remete a um estilo de carro aí. De época, né? E tem vários detalhes interessantes dessa miniatura, galera. Uma miniatura pequenininha, né? Mas que tem vários detalhes interessantes. A parte da frente da peça, galera. Tem os detalhes aqui de pintura. Não é adesivo, é pintura. Aqui nos faróis. E também aqui a logomarca da Fiat, né? Na frente aqui, o brasão, né galera? Tem a boca da miniatura aqui. E tem os dentes aqui pintados, galera. Os olhos da peça, né galera? Os olhos dos personagens do filme Carros. Sempre são aqui no para-brisa, né? E os detalhes aí de tons de cor nesses olhos, né galera? É bem bonito, bem interessante. Nós visualizamos assim de perto. Parece realmente que eles estão olhando para a gente, né? Bem interessante isso, pessoal. Detalhes aí também de pneus, né? Os pneus dessa peça são em plástico. Porque apesar de ser uma miniatura de uma linha diferente. Mas é uma linha mainline, né galera? Então os pneus aí são em plástico, né? Não são em borracha, né? E tem essas faixas brancas aí. Que remete ao estilo desse veículo de época, né galera? As faixas brancas aí nas laterais dos pneus. As rodas são pequenininhas, galera. As rodas aí, mas são no tom de prata, né? Se fosse aí as rodas clássicas, rodas de ferro, né? No tom de prata. Tem essas faixas, detalhes de faixas na cor prata. Que na realidade não são faixas, né galera? São frisos, né? Essas peças, esses veículos antigos tinham frisos, né? Então são os frisos, tipo aqueles frisos de proteção de porta, né? Na cor prata aí, né? A parte traseira da miniatura também, vários detalhes interessantes, né galera? Começando aqui pelo para-choque. Para-choque pintado em prata. Um prata bem brilhante. Também aí as lanternas traseiras, né galera? Essas lanternas aí são vermelhas e tem as bordas aí em prata. Também tem o detalhe aqui da placa da miniatura, galera. 4, 4, 5, 10.8. E o nome aqui, cidade, né? Count. E tem também os detalhes aqui de puxadores, né? Pintados também aí na cor prata, né? No próprio metal da peça, toda essa parte amarela é metal. É o metal da equeste da miniatura. Então, no metal está estampado também em relevo, né? Os faróis aí. O capô aqui, né galera? As linhas do capô, as linhas das portas, né? Também aqui na parte traseira. As linhas também aqui da tampa traseira. E as ventilações aqui na parte traseira, na tampa, né? Dá para visualizarmos também aqui a saída do escapamento, galera. É uma saída do lado direito aqui, né? Da peça. Então, uma saída de escapamento aqui preta. Então, a parte de cima da miniatura é toda amarela e a parte de baixo é preta, galera. Na frente aqui tem o detalhe também do para-choque, né galera? É um para-choque fininho, simulando que seja de metal. Mas ele é na cor prata, né? Uma pintura prata aqui, bem brilhante, bem bonita essa pintura. E a miniatura tem também retrovisores, galera. Retrovisor aqui, tanto do lado do passageiro aqui, quanto do lado do motorista. E tem uma abertura bem interessante em cima, né galera? Essa parte no teto aí, na cor cinza, é um teto solar. Teto solar móvel, né? Tanto é que ele faz parte do metal da peça, mas esse teto solar móvel aqui, ele é articulado. Não é articulado, mas ele simula como se fosse articulado, né galera? Que é como se fosse um couro, né? Um tecido aí impermeável, né? E ele fica aqui com as ondulações em cima, né? Simula até como se fosse o cabelo do personagem, né? O cabelo da peça, né? Então, bem bacana isso. Vamos visualizar essa peça por outro ângulo. Bem pessoal, já visualizando a peça por esse ângulo aqui, temos uma noção bem melhor, mas bem detalhada da parte de cima da miniatura, né? Onde visualizamos aqui esse teto que eu falei, que é um teto solar, né? Um teto solar aí, de repente, móvel, né? Com um tipo de tecido em cima aí, impermeável, enfim, né? E a parte de baixo da peça, onde tem aqui informações aí de fabricação. Tem aqui o nome da Mattel, tem aqui o nome da Fiat, tem aqui informações aí, é o nome aqui da Disney Pixar. E essa parte de baixo é preta, essa peça preta que faz parte aí do chassi da peça é toda em plástico, galera. E essa parte amarela é toda em metal da Icast. E aqui pessoal, já voltando a visualizar a miniatura em um giro no seu ângulo normal, então temos mais uma visão aí dos detalhes dessa peça, né galera? São bem interessantes e bem bacana essa miniatura, para quem curte esse estilo de peça, de miniatura temática do filme Carros. É uma boa pegada aí, um personagem super importante do filme, né? Da série Carros, né? Que é o Luiz. Então aqui estamos visualizando o segundo personagem desse nosso review, que é também uma belíssima peça, né galera? Que é o Guido, né? O Guido aí é parceiro aí do Luiz, né? Então o Guido aí, ele participou aí do filme Carros 1, Carros 2 e Carros 3, né? E visualizamos já a ação do Guido aí no carro 1, né? Que ele é muito rápido na troca de pneu no pit stop, né? O Relâmpago McQueen parou lá e ele rapidamente trocou o pneu sozinho, né? Enquanto tinha outros carros aí que tinham mais, bem uns 4, né? Os 4 personagens desse aqui para poder trocar pneu, e o Guido sozinho trocava o pneu mais rápido que os 4 outros personagens, né galera? Bem interessante, bem engraçado, bem irreverente aí a situação, né? Então bem bacana esse carrinho, galera. Esse carrinho aí simula uma empilhadeira, né? Tanto é que ele tem na frente aí esses gafos, né galera? Na cor cinza, e ele é todo no tom de azul, um azul clarinho também, galera, simulando um azul de época também, né? E tem essa parte de cima aí, que é a parte do teto, que é um tom de azul, um azul um pouco mais escuro do que o azul da parte de baixo da peça, né? E a peça, os vidros dessa miniatura são pintados, né? Não tem abertura e nem acrílico, são pintados. Então a parte da frente aqui tem aí os olhos dele, né? E tem também os detalhes aqui na boca, né galera? Na boca, galera, faz parte do metal, né? Então é em relevo a boca aqui, e os dentes ali estão pintados. Os para-lamas dessa miniatura também é um verde, um verde estilo creme, né? Um verde de época também, tem detalhes aqui em prata na parte traseira da peça, como se fosse um detalhe de grade, de ventilação, né? E as rodinhas dessa peça são bem pequenas, galera. São três rodinhas, né? Duas na frente e uma no centro, na parte traseira. Então são três rodinhas. E essa peça, ela é bem interessante, né galera? Devido às cores, né? São cores que remetem a uma pintura de época, né? Bem bacana isso. Bem interessante essa miniatura. Vamos visualizar ela por outro ângulo. Então pessoal, aqui já visualizando a peça por esse ângulo, conseguimos ver a parte de cima da peça, né? Onde conseguimos por esse ângulo ver que esse azul do teto é mais escuro que o azul da carroceria da peça. Também a parte de baixo da miniatura, né galera? Não tem muitas informações aqui embaixo. Só numerações mesmo de fabricação, né? E Matel ali. Mas não tem o nome do personagem nessa parte de baixo, né? Bem pessoal, então dando continuidade aqui no nosso review, que está bem bacana, bem interessante, bem animado, porque essas peças aí da Disney Pixar é bem interessante. É um filme bem animado, né galera? Então vamos visualizar aqui a terceira peça, na realidade da segunda cartela, mas a terceira peça porque a primeira cartela vem com duas peças. Então a terceira peça aí que é o fabuloso Hudson. Vamos pegar aqui a cartela, galera. Então a cartela é simples, né galera? Disney Pixar, logomarca aí, Carlos 3. E aqui logomarca da Matel, vamos visualizar a parte de trás. Então a diferença nessas cartelas é mais a parte traseira da minha cartela, né galera? E aqui estamos vendo aqui uma foto aí, né galera? Em preto e branco aí, do fabuloso Hudson Hornet, né? Então um personagem super importante aí no desenrolar do drama aí do filme, né galera? Carlos, né? Da série Carlos como um todo, não só do Carlos 3, mas o Hudson aí é um personagem aí que está sempre presente nesses filmes, né? Vamos aproximar aqui a cartela e vamos visualizar aqui a data que tem aqui atrás. Tem ano aqui 2017, pela Matel. Então produzido pela Matel aí, até tratado aqui ano 2017, mas que foi uma peça que foi lançada aí no ano aí do filme Carlos 3, né galera? Então belíssima a cartela também, apesar de ser simples, mas é bem interessante, bem bonita a cartela, né galera? Então é o Hudson Hornet, fabuloso galera! Vamos visualizar aqui um pouco a peça, aqui bem interessante, que peça bonita pessoal, bem bonito mesmo essa miniatura, bem interessante. Então vou estar colocando essa peça para girar, e vocês vão acompanhar o vídeo aí, para visualizar bem melhor os detalhes dessa miniatura. Acompanhe o vídeo aí! Bem pessoal, então aqui estamos visualizando essa belíssima miniatura do filme Carlos 3, que é o fabuloso Hudson Hornet, galera. Belíssima peça, né galera? Um carro clássico aí, estilo clássico, e não é um carro que existe só no filme Carlos, é um carro que existe realmente, né galera? O Hudson é um carro que existe realmente. Então belíssima peça, né galera? Vários detalhes cromados aí, essa parte da frente aí, né galera? Toda cromada, o para-choque, os detalhes aqui do símbolo da marca, né? Detalhe aqui do puxador, da tampa do capô, né galera? Na cor prata, também detalhes em prata aqui, em cima dos faróis, e o próprio farol aí pintado na cor prata. Então vários detalhes interessantes nessa peça, né galera? Apesar de ser uma peça mainline, porque não tem pneus de borracha, mas é uma série especial, que é uma série temática aí, do filme Carros 3, né? Então tem vários detalhes interessantes, né? Vários adesivos aí, adesivos aqui no capô da peça, na lateral, esse adesivo bem grande aí, Fabuloso Hudson Hornet, né? E o número 51, essa miniatura, tem detalhes aqui nos puxadores, galera? Tem também adesivos aqui, nessa parte da frente, né? Está mostrando aqui, uma parte aqui do paralama, que está meio sujo, né galera? Porque no filme visualizamos que esse carro, ele corre em estradas, né? Estradas de barro, né? E aí tem os detalhes aqui de sujeira no veículo, né? Essa parte de baixo aqui, uma peça aqui toda cromada, a parte de trás também muito bonita, galera, um paralama aí bem clássico, né? Do carro, né? Do Hudson. Então todo brilhante aqui, cromado, um cromo bem bom, bem bonito, bem brilhante. Os detalhes aqui também de pintura, nas lanternas traseiras, né galera? O vermelhozinho aqui, nas lanternas traseiras. Tem aqui também um detalhe aqui, tipo uma logomarca, né? E tem o nome Hudson. E aqui tem os detalhes aqui, de uns desenhos aqui, galera, uns adesivos aqui de uns foguetes, né? Que é o Hornet, né? Hornet quer dizer foguetes, né? Tem dois foguetes aqui, com o nome Hornet. Os dois foguetes. Detalhes aqui nos puxadores das portas, na cor prata. Também tem adesivações aqui, nos paralamas dianteiros, né? Tanto do lado do passageiro, quanto do lado do motorista. E essa miniatura tem também os retrovisores, galera. Retrovisor ali do lado do motorista, retrovisor do lado do passageiro, não tem, né? Só tem o retrovisor do lado ali do motorista. E o detalhe clássico dessas peças do filme carro, que são os parabrisas, que são os olhos dos personagens, né, galera? Então, o olhar diz tudo, né? Então, o olhar aqui do UTS, diz um olhar mais sério, né? Um personagem mais sério aí. E que é um personagem que tem histórico aí, de corredor, né? De corrida, né? De competidor, que ganhou aí vários troféus, né? Tem um histórico aí bem interessante. As rodas dessa miniatura são das mesmas dimensões, galera. Tanto as rodas dianteiras quanto as traseiras. E as rodas é uma cor vermelha. Os pneus aí tem uns nomes aí nos pneus, né? Diria que o nome da marca do pneu. E estão meio sujos aqui, né? Uma pintura simulando barro, né? Os pneus aí dessa peça. Em cima, no teto da peça, também tem vários adesivos aí. Vamos colocar essa peça por outro ângulo. Para termos uma visão melhor da parte de cima e da parte de baixo, que é o chassi. Bem, pessoal. Já nesse ângulo aqui, temos uma visão bem privilegiada da parte de baixo da peça, né, galera? Tem aqui o nome da Mattel. Tem aqui também informações aí de fabricação, né? E tem aqui o nome da peça aí, né? Que é o Hudson. Fabuloso Hudson. E vários detalhes aqui de mecânica, né? Nessa parte cromada aqui, na parte do chassi da peça. E visualizamos também que as rodas dianteiras têm uma abertura maior do que as rodas traseiras, né? As rodas traseiras são mais próximas uma das outras, né? Tanto a do lado esquerdo quanto a do lado direito. São mais próximas. Elas ficam encaixadas ali embaixo do paralama traseiro. E as rodas dianteiras são mais abertas, né? E quando visualizamos a peça de lado, vimos que as rodas traseiras só aparece uma parte da roda, que é a parte que fica mais próxima ao piso, né? E já as rodas dianteiras não. Aparece a roda toda porque o paralama é todo aberto. Então, belíssima miniatura. Essa parte cromada de baixo da peça é toda em plástico, pessoal. E essa parte de cima aqui é toda em metal. E aqui na parte de cima temos essa visão privilegiada também e conseguimos ver as adesivações aí do capô, né? Os detalhes em prata aí do capô, que simula algumas peças aí que seria de época em metal, né? E também aqui as numerações aqui, né? O número aí do Hudson, né? Número 51 aí em quatro pontos aqui do teto. O nome dele aqui em cima, né, galera? Hudson, Hornet e aqui um desenho aqui de um foguete, né, galera? Aqui na tampa traseira. Os vidros dessa miniatura são brancos, galera. É um branco meio transparente, né? Mas são brancos. Os vidros são brancos. Bem interessante aí a peça, galera. E aqui, já voltando a visualizar a miniatura pelo ângulo normal, né? Vamos dar mais um giro aqui para ver os detalhes dessa peça, que está bem bonita, né? Esse azul aí é bem brilhante. Então, pessoal, visualizamos aí o fabuloso Hudson Hornet, né? Que é um personagem aí do filme de carros, né? Não só do filme Carros 3, mas dos três filmes aí carros da Disney Pixar, né? E é uma peça aí que foi lançada aí em comemoração aí ao filme, né? O filme Carros 3, lançada aí. Tem uma data aqui na parte de trás da cartela, 2017. É uma peça que foi lançada aí meado de 2017 e 2018, né? Todas essas peças do filme Carros 3. Belíssima miniatura. Super recomendado aí para quem curte esse estilo de peça, né, galera? Uma peça bem bacana, bem interessante, bem irreverente. Bem, pessoal, essas peças são muito da hora. E para quem curte esse estilo de miniatura, é um prato cheio. Três belas miniaturas do filme Carros 3, diria nem só desse filme, mas que esses são personagens clássicos dos três filmes e que fazem parte das coleções de miniaturas lançadas baseadas nos personagens da franquia Carros da Disney Pixar. São três belíssimas miniaturas, três belíssimos personagens, galera, do filme Carros 3 da Disney Pixar. O fabuloso Hudson Hornet, pista de terra, baseado no personagem do filme, o carrinho empilhadeira Guido, também baseado no personagem do filme Carros 3, e o carrinho Fiat Luigi, também baseado no personagem do filme Carros 3 da Disney Pixar. Esse foi o review de miniaturas temáticas do filme Carros 3 da Disney Pixar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se gostou, já clica no like. Se não é inscrito no canal, clica aí em inscrever-se e ativa o sininho, deixa aí seus comentários e confere as nossas prelites. É só clicar na foto do canal e, em seguida, clicar na aba Prelist e escolher uma lista de vídeos para assistir e se divertir. Fiquem agora com mais belas imagens dessas miniaturas e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!